Gente, Luan Santana resolveu falar no podcast que ele já frequentou zona, gente, isso mesmo, zona de boa qualidade, de má qualidade, né, zonas ruins, zonas boas, como ele disse, e que ele não é esse bom moço que todo mundo pensa não, tá, e nessas zonas que ele frequentou, ele não precisou pagar, eles não queriam que ele pagasse só por ele ser Luan Santana. Gente, aí eu fico questionando, será que é por ele ser só o Luan Santana ou ele ser bom, né, lá no Vamos Ver. E aí, o que vocês acham?